Resultado do Decide Aí, a sua participação aqui no São Paulo no Ar, com 67% dos votos, você escolheu assistir primeiro a reportagem sobre os criminosos que estão disfarçados de entregadores e estão levando tudo dos idosos. Isso está acontecendo aqui em Osasco. Na verdade, ele chega em casa quando é cercado pelos bandidos. É a história de um dos idosos que você acompanha nas câmeras de segurança. Assim que o carro encosta, um motorista desce a caminho de casa. Repare que é um senhor de idade que anda tranquilamente pela rua de uma área residencial de Osasco, na Grande São Paulo. Uma moto em alta velocidade passa por ele, mas volta em seguida e o piloto anuncia o assalto. Uma segunda motocicleta se aproxima e o idoso fica cercado. Os dois pegam os pertences pessoais do senhor. Enquanto o primeiro foge, o segundo motoqueiro ainda pede os objetos que ficaram no bolso da calça. Em seguida, vai embora. Veja que para disfarçar, os bandidos carregam mochilas utilizadas para entregas de comida. Os criminosos levaram tudo o que puderam, sem descer das motos. O flagrante do assalto foi gravado pelo sistema de monitoramento da Associação de Moradores do Jardim das Flores, em Osasco. Os mesmos motoqueiros são suspeitos de cometerem outro assalto nessa mesma rua, o que anda tirando o sossego de moradores, principalmente dos idosos. Eu saio duas vezes, cachorro de manhã e à tarde. À noite não saio. Esse tipo de crime já é motivo de reclamações por essa região há muitos meses, conta o presidente do Conselho de Segurança. Toda região aqui hoje está à mercê desses bandidos, em especial até o idoso, né? Porque o idoso tem mais dificuldade de sair, de correr, né? Todo dia a gente sabe que tem uma vítima. As pessoas nos procuram para denunciar. Os relatos de roubo são frequentes por aqui. Pedestres e até mesmo grupos se sentem ameaçados, principalmente pelas ações rápidas de criminosos que usam motocicletas para fugir. O motoqueiro vem dois na garupa, de repente para a gente, rouba tudo, né? Outra vez já roubou a minha amiga lá no ponto do ônibus. Ela está no ponto do ônibus, parou e pegou o celular dela e foi embora. Esse tipo de ação criminosa não se limita ao bairro onde foi registrado o flagrante de acordo com Oswaldo. Atinge quase toda a cidade de Osasco. Nós temos duas grandes empresas aqui, aliás, novas empresas que chegaram ao bairro recentemente. E muitos funcionários, uma com 2.500 funcionários, outra com 3.000, tá? E no horário de saída desse pessoal, a gente percebe que o povo já está com medo. Eles saem todos praticamente juntos, para circular junto, para não ser vítima. O jeito é apertar o passo para tentar reduzir o risco. Ah, eu passo com medo, olhando para os lados, né? É bem difícil. Apressado? Sim, sempre. E você passa aqui sozinho à noite, sem ter uma segurança, fica muito difícil para nós, né? Para o presidente do Conselho de Segurança, falta efetivo policial na cidade para combater a criminalidade. Se você precisa aqui de mil homens, mil policiais aqui da PM, então tem que ter mil. Não adianta você ter 200 para atender um milhão de pessoas na cidade. Isso aí é irreal.